Segura moral, segura moral que hoje é nove, nove, nove. Nove do sete de dois mil e vinte e dois, tá filmando, ó a soltura, aqui é a fêmea, viu, ó o galo cantando, ó, tá aqui, ó, aqui é a fêmea, viu, ó a soltura, aqui é meu amigo Rafinha, João da Zebra, Dan, Rocino, Rocieno, Marco, ó o legário, meu amigo Irã, Flávio do Gás, Flávio de João Câmara, vai pra meu amigo Cristiano Melo, vai pra, é, meu parceiro José Elson, Júnior de Santa Maria, Dom Ramos, Aurinho das Goiabas, enfim galera, pra não ficar muito grande, vai pra todos aí. Hoje é nove do sete de dois mil e vinte e dois, aí é o galo moral, viu, tirando a fêmea.